...e esse acidente com nitrato. Esse aqui foi como se fosse a explosão. Mostrou rapidamente aí a decomposição. Aqui é o grupo importado, só a importação da voltagem. Isso foi visto depois. Praça de uma legislação do grupo nitrato no exército. Foi importado como NK, o exército falou. NK não foi lá, o terceiro da força do nitrato é que fala portaria. Nem vou lá. E na verdade não era o NK. Era uma capa de NK e nitrato.